Os militares do Corpo de Bombeiros do 7º Batalhão de Bombeiros de Montes Claros de Francisco de Sá compareceram na Serra da BR-251, zona rural de Francisco Sá, por volta das 12h00 nesta terça-feira 25 de janeiro, para atendimento de ocorrência de tombamento de caminhão-prancha que transportava dois cavalos mecânicos na carroceria. O motorista do caminhão de 31 anos estava consciente e orientado, porém com o tronco preso às ferragens da cabine, que ficou completamente destruída. Durante os trabalhos dos bombeiros de desencarceramento da vítima, foi necessário o auxílio de um guincho e da usa do SAMU de Francisco Sá. Após duas horas de trabalho, os bombeiros conseguiram resgatar a vítima com vida que foi entregue aos cuidados do SAMU, para melhor avaliação médica e transporte para unidade de saúde. O motorista informou que saiu de Vitória da Conquista, Bahia com destino a Belo Horizonte, MG. A PRF compareceu para registro da ocorrência de trânsito e liberação da pista que ficou interditada nos dois sentidos, por mais de duas horas. O motorista informou ainda que perdeu os freios no início da descida da serra, e antes de tombar atingiu de raspão um outro caminhão-baú que também seguia no mesmo sentido. Não houve vítimas no segundo caminhão envolvido. Os bombeiros também auxiliaram na limpeza da pista em virtude do extravasamento do combustível do tanque do caminhão acidentado. E aí E aí E aí